Me afrontou e ficou fudido, porque eu sou sinistro e meu bonde é terrível Tentou bater de frente, a chapa ficou tente, tô de fuzil na bandoleira, mochila vários pentes Tô cheio de inimigo, que quer caô comigo, tentou pegar o trem bala, ficou fudido no trilho Tá muito acelerado, fica mais sossegado, se você fosse o certo, tu tava do nosso lado Então tá, olha aí, patrão deu condição, se declarou inimigo, olha a decepção O bonde pegou, não apadrinhou, esse ficou fudido na frente dos moradores O bonde pegou, não apadrinhou, esse ficou fudido na frente dos moradores A comunidade todinha fecha comigo, aqui quem manda é os cria e os filho adotivo Ele chegou aqui, com o carro roubado, bandido inteligente, só porta carro quitado Não gosta de andar errado, só anda habilitado, casa nós compra a vista Na região dos lagos, nossa vida despertou, olho grande no sujeito Nunca foi pra sua esquerdo e nunca vai ser direito, ele se revelou, tremendo vacilão Passa fogo no mandado, que é ódio do patrão O bonde pegou, não apadrinhou, esse ficou fudido na frente dos moradores O bonde pegou, não apadrinhou, esse ficou fudido na frente dos moradores Do lado dos amigos não, do lado dos amigos não Olho grande, esse aí ficou de exemplo O bonde pegou, não apadrinhou, esse ficou fudido na frente dos moradores O bonde pegou, não apadrinhou, esse ficou fudido na frente dos moradores O bonde pegou, não apadrinhou, esse ficou fudido na frente dos moradores